O que você vai fazer para o seu Naldo, vai para lá sobrado? Eu vou para cá, meu irmão, eu vou para lá sobrado. Olha aí, Naldo, aí. Olha aí, os meus, ó. Aterreço para caçar. Olha aí, ó. Olha uma d'água, seu Naldo. Olha aí, já tem canecada para você, e o sangue está tudo junto. Tem canecada para o seu Naldo? Sim, para ele, para o rabo dele. Arrimar ele. Agora pode por isso, viu, velho? Não vai para cima das pedras, urrar lá, com a cabeça cheia de arrepio, e ver que tem cachorro, com esse carral dos outros, não. Pode por isso, eu caço por isso. Tem aqui, ó, pitica, baleia e vigante. Aqui pode ser que é ferramenta de luz. Oh, puta, meu. Pode por isso, viu? Rapaz, eu não estou a lascar para o calcão agora, viu, mano? Não, ele não está entendendo. Ele tem a bola sobrada. Está aqui para dezembro, velho. Vou até socando, filho de vocês. E pode te matar, viu, seu menino? Aê, Tony. Aê, moranguinho. Olha os maquinários aí, ó. Josué. Olha aí, ó, amarelão aí, ó. Olha os maquinários aí, ó. Estamos assim, ó. Olha o barulho do botão. Cuida, machuinho. Vamos assim, ó. Aê, ó. Ele está animado, ó. Quer pegar a arco, mano, ó. Vai lá primeiro, viu? Vamos cuidar. Fui que está ficando em dois. Vamos lá primeiro, vamos lá primeiro. 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 Obrigado.